Começa agora o JBR News, início de semana direto de Brasília. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Estevam Damásio e Rudolfo Lago, levamos até você o principal fato da capital do país. Uma semana que inicia um pouco parecida com o final da semana que se encerrou, porque o assunto continua sendo a CPI da Covid, ou CPI da pandemia, ou CPI da saúde, enfim, o nome que quer se dar é menos importante do que o tumulto que já começou a gerar. Afinal de contas, há uma disputa ferrenha dentro do Senado, justamente para saber quem vai integrar esta comissão, e já há, em paralelo, a iniciativa de governistas de criar uma nova comissão parlamentar de inquérito para justamente esvaziar a primeira. Tudo isso você vai entender aqui, nosso seguidor e nossa seguidora. Afinal de contas, este conteúdo é feito para você. Então, vamos lá. Iniciando com o Estevam Damásio. Estevam Damásio, Senado, CPI, Supremo, decisão marcada para quarta-feira no plenário da corte, muita confusão e, como se não bastasse, uma conversa, digamos, não muito republicana entre o presidente e o senador Jorge Cajuru. O que você tem a nos contar sobre isso, Estevam Damásio? Bem-vindos a vocês, seguidores, Jardim, Lago. A coisa só piora, né? Eu acho que, do ponto de vista da estratégia que foi montada, eu acho que o presidente está ganhando terreno nessa briga. Não estou analisando a estratégia propriamente dita, se é republicano ou se não é republicano, mas, na minha concepção, o presidente saiu para o ataque, o poder dele bélico está só aumentando, porque a bancada governista e as lideranças que o representam no Senado estão fazendo um corpo a corpo junto aos parlamentares com dois objetivos. O primeiro, que sejam retiradas as assinaturas para que a CPI, que vai investigar se o governo dele foi omisso ou não, não seja instalada. E, nesse aspecto, eu acho que o presidente pode ter sucesso dependendo do tom das negociações. Ele tem a caneta em mãos, embora o orçamento ainda esteja um balé de gatos, digamos assim, o presidente ainda tem o poder da caneta em mãos para barrar uma comissão parlamentar de inquérito oferecendo acesso a emendas, readequações e por aí vai. Do outro lado, o presidente também, obviamente, já pressionou as lideranças que o representam e já há 34 assinaturas de uma outra comissão parlamentar de inquérito para investigar governadores e prefeitos. E aí que a estratégia do presidente tende a ter sucesso, porque ele consegue, com isso, dividir as atenções. Por que só ele vai ser o foco se, no discurso do Planalto, embora errôneo e maldoso, as verbas de cunho obrigatório repassadas aos estados, que não foram carimbadas, a maior parte delas, para o combate à Covid, no discurso do Planalto, elas foram usadas sem responsabilidade pelos governadores e prefeitos. Não é de hoje que o presidente está batendo essa tecla. Então, ele tenta criar junto à sociedade, e até mesmo junto ao Congresso Nacional do Senado, a imagem de que, tudo bem, eu posso até aceitar uma CPI, mas uma CPI mais ampla. Isso ficou claro na conversa que ele teve com o senador Jorge Cajuru, uma conversa muito estranha. O Jorge Cajuru admitiu que o presidente já sabia que ela poderia ser usada ou divulgada. O presidente disse que não. O filho do presidente, um dos filhos, já vai entrar contra o Jorge Cajuru. Enfim, o fato é que, se Jair Bolsonaro pensava que esse conteúdo explosivo poderia beneficiá-lo, até aqui o tiro está saindo pela culatra. Porque o presidente, nesta conversa, pressiona Cajuru a entrar com o pedido de impeachment contra alguns ministros do Supremo, entre os quais Alexandre Moraes. Cajuru responde que, não, eu já entrei com a petição lá, isso eu já fiz. Aí o presidente insiste, dizendo que tem que fazer do limão à limonada, ampliar o rol de investigações, o foco de investigações da CPI, para alguns juristas ouvidos por parte da imprensa, isso configuraria crime de responsabilidade. Porque é o presidente tentando interferir diretamente no foco, no objeto de uma comissão parlamentar de inquérito e, de certa forma, tentando interferir no poder judiciário, no Supremo Tribunal Federal. É uma tese difícil, é uma tese controversa, mas é uma tese que pode vir a fragilizar um pouco mais no futuro. Com relação à votação de quarta, acho que a maioria vai apoiar a decisão que diz respeito à instalação da CPI, porém, nos bastidores, comenta-se que o Supremo pode endossar a tese da CPI, mas dizer que ela só pode começar a funcionar quando o Senado voltar às sessões presenciais. Aí, até quando, não sei, vai depender da Covid. Está tudo muito interligado nesse momento. É um balaio de gatos. É, mas você apresentou muito bem, Estevam. É o jogo, é o jogo do poder. É assim que funciona. É, os lados, cada um do seu lado vai usar as armas que tem nas mãos. Se, por um lado, quer se colocar o presidente emparedado, por outro lado, o presidente quer emparedar o próprio Supremo. E aí a coisa vai disputando de um lado e de outro. É esse cabo de guerra. Vamos ver o que o Rodolfo Lago pensa sobre tudo isso. Está contigo, Rodolfo. É, a minha sensação, indo na linha do que o Estevam estava falando antes, é, sem dúvida nenhuma, o presidente, depois da versão do ministro Barroso, na semana passada, deglutida a essa coisa, ele resolveu achar um caminho para partir para o ataque, né? Com essa ideia aí de tentar ampliar essa investigação para pegar aí os governadores, os prefeitos, o foco sair só de cima dele. Agora, gente, isso é avançar sobre um tremendo campo minado, né? Porque é um jogo arriscadíssimo, né? Primeiro pelo seguinte, né? Se o governo passa a usar como estratégia a ideia de avançar para que haja alguma CPI para investigar a pandemia, para investigar o combate à Covid-19, ainda que não seja uma CPI que fique só focada sobre ele, isso será a admissão de que o país falhou no combate à pandemia, né? Aí vai ficar uma discussão sobre quem falhou, mas aí haverá a admissão de que falhamos no combate à pandemia. E aí é aquela velha história, né? A gente até estava falando ela na semana passada, lembrando da famosa frase, né? Que CPI não se sabe como começa, mas não se sabe como termina, né? A gente tem aí alguns exemplos que mostram isso claramente. Por exemplo, uma CPI, uma das últimas CPIs, é verdade, é uma coisa que o Estevam falou também aí outro dia, de que a maioria das CPIs não dá em nada, mas uma das últimas CPIs que deu em alguma coisa foi a CPI dos Correios, né? A CPI dos Correios era uma CPI criada para investigar a história do pagamento de propina para um diretor dos Correios, Maurício Marinho, né? E essa CPI acabou sendo a CPI que investigou o Mensalão, né? Ela terminou com a abertura da ação penal que investigou o Mensalão, e, bom, a gente sabe de toda a crise provocada a partir disso. Então, quer dizer, a partir da ideia de uma CPI focada para investigar uma coisa, o que eu quero dizer é que, no caminho, no curso da investigação, ela pode partir para outra. Então, vou fazer uma CPI ampliar para investigar os governadores, os prefeitos, além de me investigar. Ok, mas os casos de responsabilidade do presidente, eles estão aí. E aí, o foco para onde essa CPI pode caminhar vai depender da própria CPI. Por isso que eu digo que é um terreno minado, é um campo arriscado. A ideia de avançar por esse terreno, você pode acabar pisando numa mina e se machucar um bocado. Então, estamos começando a caminhar por um terreno perigoso. É, você falou tudo. E você usou uma frase que, para mim, é exatamente o que vai mostrar para que lado a gente vai, que se chama foco. Qual foco vai se dar no país? Porque, quando vocês colocaram com muito brilhantismo todo o cenário que envolve essa guerra política, o que me faz lembrar é o seguinte, outros assuntos tão importantes, ou se não mais do que eles, que são justamente a aprovação de reformas constitucionais, orçamento da União, com condições do país não quebrar, permanência ou não do ministro da Fazenda ou da Economia, Paulo Guedes, que é um alicerce para o próprio mercado e para o Brasil, a questão do emprego e da renda e as vacinas. Numa época em que nós passamos 350 mil brasileiros e brasileiras mortos. Ou seja, o que me assusta, meus amigos, é o seguinte, é o foco que vai se dar no Brasil. Porque a tendência é irmos para um foco de guerra política e todos esses outros assuntos que, de fato, farão resultado na nossa vida prática, vão mais uma vez a escanteio de campo e nós vamos ficar não sei como. Mas vamos lá. A semana começa com um cenário que eu vou te falar, nem queria pensar. Mas vamos lá, de novo, a aposta de hoje, Estevam Navasio, está contigo. Eu aposto que essa semana, infelizmente, pelas razões já expostas por você há pouco, ou seja, que assuntos que realmente interessam ao país, são vitais, estejam ficando cada vez mais em segundo ou terceiro plano, eu aposto que essa semana vai ser dominada por essa guerra política. e aposto uma intensificação cada vez maior dos governadores sobre as bancadas do Senado, para evitar que seja ampliado esse leque e que outra CPI seja instalada para tal fim. Então, vamos lá. Aposta de Rodolfo Lago. Não tem outro caminho. Eu não consigo vislumbrar outro caminho que não seja que a gente precisar observar o desenrolar dessa semana, a votação no Supremo na quarta-feira por relação à decisão tomada pelo ministro Barroso, essas conversas que vão se desenrolar no Senado em torno do foco da CPI, para onde essa CPI vai. E é isso, como você bem falou, o resto fica adiado, o resto fica para depois. Triste Brasil. É, realmente, eu me junto aos votos de lamentação de vocês e vou na mesma linha também. Não vejo nada além dessa semana do que vocês já falaram. A semana aposta, de fato, é essa. Tudo em cima dessa discussão ou desse embate político que faz Brasília novamente ferver. Chegamos ao final. JBR News, desta segunda-feira, dia 12 de abril. Lembrando a você que este conteúdo é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília. E está sempre disponível no site do jornal, que é o jbr.com.br, o imagemecredibilidade.com, as redes sociais e também o Spotify. Até amanhã, meus amigos. Tchau, gente. Abraço. Pessoal, até amanhã. Tchau, pessoal.